Por que fingir que não gosta, se no seu quarto você balança? Por que fingir que não se torna o seu quarto? Música Ai que ninguém mora Mal que já deixou De agoração Música 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 Amém. 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 Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado, sem desculpa eu já me entedilhei. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira, por aí como a Ribeira só quer dançar esse prego. Ou uma morena paidega, uma lourinha sapeca, não quero nem saber de você. Não quero nem saber de você. Não quero nem saber. Não quero nem saber de você.